A importância do RIFO é sempre bem-vinda a qualquer evento aqui no Rio de Janeiro e representa o fortalecimento do setor de serviço, principalmente do setor de informática e da ITI. Eu acho que isso, depois de 10 anos, o crescimento do setor vem crescendo, que vem crescendo ao longo desses anos, numa média de 10% ao ano, isso representa uma consolidação do setor de informática no país. O setor de serviço hoje representa quase 68% do PIB e o setor de informática tem uma participação importante nesse PIB. Então, o evento que está sendo feito aqui no Rio vem fortalecer esse setor. O setor de ITI vem cada vez mais sendo representado dentro desses eventos.